Cacau Center, a sua festa começa aqui e toda a festa infantil começa, é claro, pela fantasia. Masculinas e femininas sempre com os personagens que são lançamento e que fazem o maior sucesso entre a criançada. Para os meninos tem a coleção completa dos Vingadores. Tem Homem de Ferro, tem também Homem-Aranha, Capitão América. E para a sua menina, olha que fantasias lindas das princesas. Princesinha Sofia, tem também a Tiana, que vem super completa. E você encontra também a fantasia do momento Frozen, uma aventura congelante. E olha que linda a fantasia da Elza, com LED, que brilha. E também a fantasia da Aurora, a bela adormecida, está aqui na Cacau Center com LED. E você continua parcelando a sua fantasinha até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Se você quiser parcelar em até 3 vezes sem juros, você tem 10% de desconto. Para o pagamento à vista, no dinheiro ou no débito, 15% de desconto. É muita economia. Anote o endereço. Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour, em São Vicente. Telefone 3467 7023. Mais informações tem o site cacaucenter.com.br. Cacau Center, a sua festa começa aqui. Música